Eu acho que vai vim dando trabalho também, acho que vai vim jogando bola, espero que sim, né? Meu pai não quer o Itanau que tá falando que dá muito trabalho. Mas é, o filho é uma coisa que tá sendo maravilhoso pra mim, tá independente se eu tenho muito contato com ele ou pouco por causa de concentração, de jogos, enfim. E você sempre pesa um pouco, claro, porque você quer ver o crescimento do seu filho. Se tivesse um monge, com certeza ia acompanhar, mas ia acompanhar muito pouco. Então, é, ele pesou sim, então a torcida tem que agradecer também um pouquinho a ele.